Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro, e a você chamou Jesus te ama, Jesus te chama, e Ele te espera Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Entrando no ar o programa Vocação é hoje, qual sua resposta? Hoje em especial nós estamos aqui num cantinho, digamos assim, de fé especial, que é a nossa capela A nossa capela aqui na casa das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração na Vila Formosa em São Paulo É aqui gente, é na capela, que a gente sente esse amor de Deus, que a gente sente esse fervor no coração É nesse silêncio, nesse silêncio que a gente consegue entender como que Deus vem agindo no dia a dia em nossas vidas E é aqui neste lugar de encontro de oração, que nós nos conectamos com o coração de Deus E depois de nossa oração diária, que é a primeira do nosso dia, nós saímos em missão, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos Mas sempre conectados com este momento primeiro de oração, onde nós escutamos a palavra de Deus Por isso agora, chamamos a nossa querida irmã Maria Ivone com o quadro A Palavra e a Mensagem Hoje gostaria de falar sobre alguma coisa que nos toca bem de perto É a nossa fragilidade E vamos pautar tudo isso na pessoa de Paulo, na experiência de Paulo E ele fala em determinado momento, em 2 Coríntios 12, 10 Quando sou fraco, então é que sou forte Como é que nós fazemos essa experiência quando nós passamos por ela? Então vamos perceber que nós precisamos descobrir nessa fragilidade Nessa vulnerabilidade que nós fazemos a experiência Quer um dia, quer outro, logo no começo da vida ou no fim Nós vamos passar por ela E como tornar isso também uma oportunidade para compreender melhor a presença de Deus em nossa vida? Importante a gente também descobrir nas coisas pequenas, naquilo que parece que não é importante Onde Deus está escondido aí? E olhando então para Paulo Ele fala que nada havia nele para ser motivo de glória e honra Nada havia nele que podia ser motivo de honra e de glória Ao contrário dos outros falsos profetas, apóstolos Ele dizia se gloriar unicamente na cruz de Cristo Unicamente na cruz de Cristo Com isso entendemos que ele reconhece não estar alicerçado em suas próprias forças Mas que é sustentado pelo poder de Deus Essa graça que o sustentava era suficiente para fazê-lo suportar qualquer sofrimento Ele fala A minha graça te basta Quando ele pede um dia para Deus livrá-lo do espinho na carne A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza O poder se aperfeiçoa na fraqueza Eu acho que nós precisaríamos refletir um pouco mais o que isso significa A nossa fragilidade, a nossa fraqueza Ainda está Deus nos trabalhando Podemos ver também que o apóstolo não tinha uma vida perfeita Ou com ausência de problemas Constantemente era desafiado, ele diz Por injúrias, perseguições, angústias, necessidades Podemos encontrar isso em 2 Coríntios 12, 10 Então por que Paulo se gloriava de suas fraquezas? Porque ele entendeu que em todos os seus sofrimentos O poder de Cristo estava operando nele Ele diz ser forte na fraqueza Porque a graça do Senhor não dependia das suas habilidades humanas E às vezes a gente pensa que tem que ter mais dons, etc Para poder fazer alguma coisa Ele se contenta em sua limitação Apesar da fragilidade humana O poder de Cristo continuava operando Ativamente na vida de Paulo Compreender melhor essa graça nós precisamos Perceber que não é o fim Quando a gente se percebe fraco, impotente Às vezes por doença, pela idade Tantas coisas adversas que podem vir nos surpreender na vida Não é o fim Essa insistência de Deus que nos visita Em todas as ocasiões Em todos os momentos da nossa vida Especialmente quando estamos Diria em apuros Ele envia pessoas, envia profetas Envia alguém que nos ajude Que nos dê uma palavra de esperança Porque Ele é a esperança Então, acho que nós todos devemos olhar mais para nós mesmos Para as nossas fraquezas E agradecer a Deus como Paulo Nesse momento eu convido você também Para que peçamos ao Senhor Nos dê um olhar para o extraordinário Para aquilo que nós não queremos aceitar O que achamos minúsculo na vida da gente Isso pode se tornar grandioso Nos dê um desejo grande De ir além do nosso mundo pequeno Que achamos que só aqui Só o que nós temos Tem valor Também que Ele nos ajude a olhar para o nosso pequeno Nosso quintal, né? Nosso mundo pequenino Nossa vida diária De todos os dias O nosso cotidiano Para o nosso Diria o nosso universo Habitual Como os olhos de quem se deixa surpreender e tocar Como uma criança admirada Como Deus consegue fazer maravilhas na nossa vida Apesar ou inclusive com as nossas fraquezas É motivo de nos gloriarmos Porque Ele é o Senhor Somos apenas instrumentos frágeis em Suas mãos Que Ele possa contar conosco E que Deus nos abençoe Que Ele também nos ajude A fazê-lo amado em toda parte Amado seja por toda parte O sagrado coração de Jesus Amém Irmã Maria Ivone Mais uma vez Em especial Eu sinto no meu coração Esse amor de Deus E acredito Que o próximo Você que está em casa Você que está vendo o nosso programa Assistindo o nosso programa Também sente esse amor Através dessa mensagem A gente vai para o intervalo comercial E a gente já está voltando Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta? Tá? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim a nossa felicidade, que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso MEI. Procure mais informações. Estamos de braços abertos para acolher você. Vem ser na Terra o coração de Deus. Jesus te ama. Jesus te chama. Qual a sua resposta? Estamos de volta com o nosso programa Vocação é hoje. Qual a sua resposta? É uma alegria ter você aqui conosco para juntos construirmos uma história de amor e de resposta, dizendo sim a Deus. Minha gente, tudo que Deus toca, torna-se novo. E no quadro, vivendo a vocação, nós vamos contemplar na vida de nossas irmãs o toque de Deus, que as fez diferente. Vamos ouvir o testemunho de nossas queridas irmãs? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da vida da irmã Maurília. Como será que Deus fez esse chamado ao coração da irmã Maurília? Esse Deus que é preocupado com o seu povo? Como será que foi o chamado da irmã Maurília? A partir de agora no programa. Seja bem-vinda. Tudo bem, irmã Maurília? Tudo bem. Irmã Maurília, conta para a gente de que cidade que a senhora é? Tem mais irmãos? Não tem irmãos? O nome do papai, da mamãe? Eu sou da cidade de São Sebastião do Maranhão, norte de Minas. A minha família mora aqui em Alfenas. O meu pai, Manuel Gonçalves Rocha, já falecido. Minha mãe, Nazaré Lourenço dos Santos. Tenho seis irmãos. Gente, olha que bacana. Agora é mergulhar na história de fé da irmã Maurília. Conta para a gente, irmã Maurília. Quando que a senhora percebeu esse chamado de Jesus para a vida religiosa? Qual a idade que a senhora tinha? Fala para a gente. Olha, desde criança, mais ou menos oito anos de idade, eu já falava em ser religiosa. Mas não tinha nenhum conhecimento. Só falava porque a minha irmã tinha muito vontade de ser freira. E por ela falar, eu também falava. Sem conhecimento. E quando que foi, digamos assim, tomando mais posse do seu coração, esse amor de Deus para esse chamado? Então, esse amor de Deus foi confirmar na minha vida, já há bons tempos pela frente, através dos movimentos que eu trabalhava nas pastorais, como grupo familiar na rua, pastorinhas, catequese e outros tipos de pastorais, por exemplo, o Ministério da Música. E foi na sua cidade mesmo que veio esse chamado? Não, eu já estava morando aqui em Alfenas, através das irmãs, que eu comecei a ter uma intimidade com elas, é que foi a confirmação. Então, através da irmã Almelinda, que eu senti mais forte o chamado. Por ela ser uma irmã tão simples, aí eu respondi dizendo assim, se ela conseguiu, eu também consigo. E qual era a idade da senhora? Eu já estava com 25 anos. Agora, conta para a gente o seguinte, como responder a esse chamado de Deus? E como que foi realmente, assim, no seu coração esse chamado? Foi uma experiência em algum encontro? Como que a senhora falou assim, não, Jesus me quer nessa vida religiosa, já aos 25 anos? A partir do primeiro encontro vocacional meu, que foi lá em São Paulo, eu já voltei de lá com a decisão confirmada na minha vida. Eu só precisei resolver algumas coisas dentro de um ano, para mim poder entrar definitivamente. Irmã Maurília, olhando para o pessoal que está em casa, acompanhando a nossa programação, conta para a gente qual a reação do seu papai, da sua mamãe, dos irmãos, quando a senhora falou assim, pessoal, eu vou ser uma freira, eu vou ser da vida religiosa, vou ser uma consagrada ao Senhor, através da minha vida religiosa. No primeiro momento, a primeira pessoa com quem eu falei foi com a minha irmã. Aí eu falei para ela, estou com vontade de ir para o convento, o que você acha? Ela achou muito bom e me incentivou, falou assim, se fosse eu, nesse dia de hoje, eu já estava indo. Aí depois eu comuniquei com a minha mãe, ela ficou muito feliz, até se emocionou através de lágrimas, e o meu pai também, por eu ser a primeira filha a sair de casa, ele também ficou muito emocionado, pela primeira vez eu vi ele soltar lágrimas nos olhos. Conta para a gente, por que a sua irmã também não foi, se ela também teve esse desejo? Então, aí como a gente não vivia assim, em lugares que tinha freira, ela não teve muito conhecimento. Aí quando nós começamos a entender mais, a ver que a vida religiosa não era o que a gente pensava antes, aí ela já estava namorando, e ela resolveu casar, e ela não teve a chance que eu tive de ter contato com as irmãs. Um amor de Deus no coração do homem, no coração da mulher, para viver uma vida consagrada. vocação. Eu sei que muita gente está acompanhando a nossa programação na TV, depois nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, e às vezes você, jovem, tem esse chamado aí dentro de você, e não consegue ouvir. Irmã Maurília, eu tenho certeza, quantos anos que a senhora está na vida religiosa? Então, eu já vou completar 25 anos, dia 2 de fevereiro. 25 anos. Nesses 25 anos, eu tenho certeza que a senhora viveu momentos especiais de experiência de oração com Deus. Eu queria que a senhora buscasse em sua memória um desses momentos especiais que realmente marcaram a sua vida, que vieram realmente confirmar que a senhora estava dentro do caminho que Deus preparou para a senhora. Olha, na verdade, eu nunca tive dúvida. Todos esses 25 anos da minha vida religiosa foram momentos de graça. Cada dia que eu amanheço é uma graça maior de Deus na minha vida. Irmã, agora conta para a gente, 25 anos, quais os trabalhos que a senhora já realizou e realiza dentro da congregação das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração? Eu já realizei muitos trabalhos. Cada comunidade que eu vou morar é um tipo diferente. Já trabalhei em pastorais com grupos de jovens da Legião de Maria, com a infância missionária, catequese, e também trabalhei em Itajubá com um grupo de crianças fundado pelo padre Donato. Era uma casa especial só para meninos. E aqui em Alfenas, eu trabalho como assistente espiritual dos pacientes lá na Santa Casa, tanto na Imodialis como nas alas hospitalar. Irmã, a gente sabe que uma congregação, um convento, recebe pessoas do Brasil todo, do norte, do sul, do sudeste, onde estamos. E sabemos que na nossa casa, às vezes temos dois, três, cinco, dez irmãos. Cada um pensa de um jeito. Agora imagina viver em comunidade. Aqui, cada um de um cantinho do nosso país, até de outros países. Como que é viver em comunidade? Viver em comunidade é um desafio muito grande, porque a gente convive com pessoas de vários tipos, vários lugares, e aí a gente precisa ter um manejo para a gente poder lidar com todos. Mas a vida comunitária é uma vida maravilhosa, onde a gente se reúne, conversam, contam as histórias das nossas vidas, a gente faz trabalhos manuais, e tudo que a gente faz é um trabalho em comum. Conta para a gente agora, para a gente encerrar, para o pessoal que está em casa, como que o jovem vai entender esse chamado no coração, esse chamado de Jesus para a vida religiosa. O moço que deseja ser padre, a moça que sente no coração o desejo de entregar a sua vida para Jesus através da vida consagrada, como responder esse chamado? Esse chamado, para a gente ter uma certeza mesmo, a gente tem que estar em profunda oração. Cada dia da nossa vida, esse chamado vai ficando mais forte. é através dos movimentos também que a gente trabalha na igreja. Mas para a gente ter certeza desse chamado, a gente precisa ter uma vida de oração e um silêncio profundo para poder escutar a voz de Deus. Sem esse silêncio, a gente não consegue dar uma resposta fiel a Jesus. Irmã Maurília, 25 anos servindo a Deus através da sua vida religiosa. O que a senhora espera dos próximos 25 anos? Olha, nos próximos 25 anos eu espero que Deus me dê muita força, esperança para eu poder continuar respondendo este sim da mesma forma que eu respondi até hoje. E eu pretendo continuar dando o sim a Jesus até o final da minha vida. Muito obrigado, Irmã. Obrigada a você também. Vocação é hoje. Qual sua resposta? Que história linda! Como é bonito de ver o toque de Deus no coração de cada pessoa. E quem sabe você não está sentindo esse toque de Deus em seu coração. e dizendo sim a Deus você possa contribuir para que o reino de amor se espalhe por toda a terra. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e já já voltamos. Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta? Qual sua resposta? Acesse o nosso site www.sporto.com.br Legenda Adriana Zanotto 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 Estava pensando, refletindo sobre o que falar, o que dizer a este momento E pensando numa certa história que um dia eu ouvi Era uma mãe com o seu filho que decidiram passar um final de semana na fazenda E nesta fazenda havia aquela casa lá no alto e bem abaixo um rio Que ali havia o perigo de ter muitos jacarés E aquela mãe foi pensar no almoço, na comida para alimentar o seu filho E o seu filho disse, mãe, vou lá no lago brincar E a mãe disse, cuidado meu filho, você sabe que por vezes aqui aparecem os jacarés E o menino disse, mãe, eu estarei atento E a criança desceu e brincou e para um lado e para o outro quando se distraiu E apareceu ali um jacaré que pegou, dando uma mordida na perna daquela criança E aquela criança começou a gritar, mãe, mãe, e a mãe desesperadamente ouvindo o grito do filho Saiu correndo e foi e desceu e desceu o morro e chegou e começou aquela luta O jacaré puxava a criança de um lado e a mãe segurava firme nos braços da criança Puxando o filho E foi uma luta entre o jacaré e a mãe Até que a mãe venceu, chamou o corpo de bombeiro Levou a criança para o hospital Fez todo o tratamento possível E aquele acontecimento para alertar todas as pessoas daquela cidade Foi aparecer, né, numa TV local que gravava os programas Então, o jornalista perguntava, né, para a criança Como que aconteceu, como que foi, como que ela se sentiu E pediu para a criança mostrar as marcas, né, nas pernas, das cicatrizes que ficou da mordida do jacaré E a criança, com o seu jeito singelo de ser, ela mostrou as marcas, né, nas pernas Mas também olhando para o jornalista, disse Eu não quero mostrar somente essas marcas do jacaré Da dor, daquilo que foi difícil Mas eu quero mostrar essas marcas E arregaçando as mangas, ele mostrava as marcas da unha, da mão da mãe Que lutava com aquele jacaré, que segurava E dizia que deste momento, mais do que a mordida do jacaré, aquelas marcas O que mais ficava no coração daquela criança Eram as marcas do amor, da mãe, segurando forte, protegendo o seu filho E essa canção, que a nossa querida convidada especial de hoje, a jovem Karen Vai falar das marcas do amor Do amor de Deus em nós Nas nossas vidas, passamos por várias dificuldades Que pode ser comparada a esse jacaré, né Que nos tira o movimento, que deixa marcas Mas, muito além dessas marcas, nós temos as marcas de Deus em nós E essa canção vai falar disso Canta pra gente, Karen Quando comecei a andar teus passos Eu jamais imaginava Segui por tal caminhos Poucos Nosso amor criou seu laço Seduziu-me, sim, Senhor Encheu-se de carinho E a vida Entre mim ganhou sentido Vazio foi preenchido Por teu profundo amor E aos poucos E aos poucos O meu ser tu modelaste Tua vontade me mostraste Fizeste mais feliz Hoje E aos poucos E aos poucos Construi a cada dia Construi a cada dia O reino Tua Tu concluas em amor E começou E começou E começou Será Em fé Obrigada, Karen Por colocar o seu dom A serviço Amado seja Por toda parte O Sagrado Coração de Jesus 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 te ama Jesus te chama Qual sua resposta? O Sagrado Coração de Jesus O Sagrado Coração de Jesus Convocação de Jesus É um encontro pensado para você Que deseja discernir Que deseja discernir a sua vocação E aprofundar a sua fé Vocação é dizer sim a Deus É dizer sim a nossa felicidade Que pode ser através da vocação sacerdotal Através da vocação matrimonial Através da vocação religiosa E através da vocação leiga Nossos encontros deseja proporcionar para você Dizer sim a Deus A aquilo que ele te chama Deus te chama Te capacita e te conduz Faça sua inscrição Aqui abaixo está o número do nosso whatsapp Do nosso mail Procure mais informações Estamos de braços abertos Para acolher você Vencer na terra O coração de Deus Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta Chegamos ao final de mais um encontro Mas tenho certeza Que foi colocada em seu coração Mais uma vez Essa semente Não é isso irmã? A semente do amor A semente da vocação É uma alegria Estar aqui com vocês E poder compartilhar Tantas experiências Faz assim Se você sentiu esse chamado de Deus Entre em contato com as filhas De Nossa Senhora do Sagrado Coração E vencer na terra O coração de Deus Semana que vem A gente estará mais uma vez Unidos Nesse programa A vocação é hoje Qual sua resposta Tchau irmã Tchauzinho Deus abençoe Amém Amado seja por toda parte O Sagrado Coração de Jesus Dê sua resposta Acredite em Deus Ele é o amor Chamou os pescadores Chamou a Simão Pedro Jesus te ama E a você chamou Jesus te ama Jesus te chama E Ele te espera Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta Qual sua resposta Deus abençoe Eu te amo E a você chamou